Então, eu acho que aquele paredão falso, eu acho uma puta sacanagem com os participantes. Porque tem que ser de igual pra igual. Ninguém pode ver o jogo aberto. O jogo é fechado. Eu vejo o que tá acontecendo comigo aqui. Agora o que tá rolando lá na sala, eu não sei. Mas quando ela sai, ela tem acesso a... Tudo, ela vê tudo. Ela vê tudo. Agora, tipo, a Carla Dias, né, foi pra lá, ela tinha, tipo, umas cartas que ela poderia usar. É, agora foi diferente. Ela teve horas pra ver. Ela teve horas pra ver. Tipo, ela tinha uma carta, era duas horas. É, aí ela poderia ficar mudando as câmeras. Mas no tempo da Gleice, não. A Gleice, ela liberada. Ela assistiu tudo. Ela assistiu quem falou mal dela, quem sentou o pau, né? Tudo, ela viu tudo. Ela viu tudo. Agora, que a gente chorou quando ela saiu, ela não viu, né? Que eu abracei o Diego e falei, caraca, deu tudo errado. Porque a gente não queria que ela saísse. A gente queria que a Paula saísse. Não era ela o foco. E a gente chorou junto, abraçado. Quando a gente comemorou na cama pulando, que foi a cena que foi, ah, como os vilões do mal. Eu não tava comemorando a saída dela. Eu tava comemorando a permanência dele. Porque ele ficou. Ali era tipo assim, caramba, você tá mais um aqui comigo. Eu não tô sozinha, você tá aqui comigo. E a gente, como também, quando eu saí, ela fez dancinha nas minhas costas. Ela comemorou nas minhas costas quando eu saí. Então, assim, você comemora porque você ficou e porque seu amigo ficou. E quando ela voltou, ela foi logo pra ação de você, né? Foi porque o que foi mostrado pra ela era como se eu fosse a cabeça. Porque eu era líder, né? Então, ela voltou como se eu fosse a cabeça. E eu não era a cabeça. A cabeça era o Diego. O Diego era quem pensava. Quem chegou nos três, 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 não foi eu não. Foi o Diego. E ela não era meu desafeto. Ela era desafeto do Diego. O Diego tinha dois desafetos. Ela era a Paula. E eu tinha a Paula. Então, ela não era. Era uma pessoa que pra mim não fedia nem cheirava. Tanto é que quando eu voltei, nas vezes que eu voltei nela, eu voltei assim, porque eu não tinha outra pessoa pra voltar. Então, como eu me dava bem com todo mundo, ou então, quando a pessoa que eu não gostava que era a Paula tava imune, eu tinha que botar nela. Porque era questão de afinidade. Eu me dava muito bem com todo mundo da casa. A maioria. Ana Clara, Papito, com o Viegas, o Wagner, a Nayara, com o Luca. Todo mundo. E é foda. Você se meteu nessa enrascada desse tamanho por conta que o Diego era o desafeto dela. Não era você. Não era, mas aí por causa do amigo. Aí, na edição, mostrou como os vilões e tal. Como se fosse, era. E mostrando o povo falando dela, né? E tal. E ela lá abismada. E eu fiquei muito, assim, depois teve umas falas minhas, falas minhas bem pesadas contra ela. Porque eu fiquei muito chateada com ela. E eu tive a oportunidade de jogar a merda no ventilador quando ela voltou e não fiz isso. Porque quando ela voltou dizendo que eu tinha falado mal da família, era mentira. Eu não tinha falado mal da família. Eu tinha falado mal do Ayrton. O Ayrton era da família, sim. Mas aí quando ela fala da família, é como se eu tivesse falado mal da Ana Clara. Eu nunca falei mal da Ana Clara. Eu sempre me dei bem com a Ana Clara. E isso me intrigou. Porque quem falou mal do Ayrton também não fui nem eu. Foi o Wagner, que na época era o namorado dela. E quando ela desceu, ela não desceu. O Wagner falou mal do Ayrton e você apoiou. Não. Ela disse, você falou mal da família. Ela generalizou, tirou o namorado dela. Que era meu amigo, né? Que ainda é. E eu, por não querer expor ele no Ao Vivo, falar assim, não, não fui eu que falei, não. Foi seu namorado. Tá gravado. Que foi ele que falou. Cara, é que você fala que foi ele. Que eu não fiz isso por quê? Pra não prejudicar ele. Aí eu guardei. Mas hoje eu vejo que não era pra ter feito isso. Era pra ter jogado as cartas na mesa. E quando o Caizá disse no Ao Vivo que votou nela por minha causa, era pra eu também ter jogado as cartas na mesa. Ele falou, mentira sua. Você sabe muito bem que você ia votar nela. Que só confirmei com você que você ia votar nela. Porque ela não gostava dela na casa. E eu tinha, a gente ficava debaixo do dedão conversando, tirava os microfones. E o pessoal pensava que a gente tava fazendo outra coisa. A gente tava confabulando as coisas. E ele me contava, ele não gostava dela na casa. Então, isso faltou. Faltou eu pegar o seguinte, ah, amigo, caramba, vem aqui, ah, foi isso e isso, no Ao Vivo, entendeu? Ia dar o dia nisso. É, vou ter feito isso. Não, se você tivesse feito isso, você tinha ganhado o público. Tinha estourado. Pois é. Tinha estourado. E hoje eu penso como eu fui besta pra proteger os outros. Eu botei a minha cabeça na guilhotina. Porque você tinha, a pessoa tinha derrubado a máscara da pessoa ali mesmo, sendo seu amigo, mas ele errou. Exatamente, mas ele me ferrou. Ele errou. Mas ele me ferrou. Ele falou que votou porque eu pedi. Ele falou, não ao vivo isso pra mim. Ali foi meu tiro de misericórdia. O público pensou, nossa, como ela é vilã. Como ela é ruim. Ela fez a cabeça do coitadinho pra ele votar. Coitadinho, caramba. Ali todo mundo sabia o que tava fazendo. Ali todo mundo tinha sua expertise. Todo mundo era jogador. Todo mundo sabia pra que que tava ali. Aí, gosto muito dele, é uma pessoa querida e tudo mais. Mas é a verdade. Todo mundo sabia. Aí vem dizer que eu fiz a cabeça pra votar. Para, né? É.